A gente fala agora de uma bicicleta que foi recuperada na pista de skate da Lagoa Maior, outro ponto aí complicado, problemático pra polícia, hein Alfredo? Porque o que tem de usuários de drogas nessa pista de caminhada, nessa pista de skate aí da Lagoa Maior, não é brincadeira, hein Alfredo? É com você. É, Ana, é complicado, principalmente pra aqueles que vão fazer caminhada ali no final do dia, vão aproveitar o entardecer pra poder passar ali com a família, com os filhos. É preciso ficar vendo aquela cena de adolescentes e até adultos consumirem entorpecentes naquele ponto. Um ponto que é crítico aqui em Transagosto, no ponto turístico da cidade. Ontem, o Getan, o Grupamento Especial Tástico de Motos da Polícia Militar, fez uma incursão naquele local para poder fazer uma verificação aos usuários daquela pista de skate e um adolescente, 16 anos, estava fumando cigarro tranquilamente, cigarro de maconha e os militares resolveram fazer aí uma verificação nesse adolescente. Além do cigarro de maconha, ele estava com uma bicicleta Aro 19, bicicleta Cor de Rosa Calói, bicicleta essa que era produto de furto. O menor foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi ouvido um maior, um responsável, foi até a delegacia, onde acompanhou o depoimento desse menor pelo ato infracional de portar drogas para o consumo pessoal e também por receptação por estar com a bicicleta furtada, prestou esclarecimento se foi liberado. Esse ponto é crítico devido a esse movimento de adolescentes que gostam de consumir entorpecentes, utilizarem aquele local. Às vezes, até os que praticam esporte de forma tranquila e saudável, sem utilizar entorpecentes, acabam pagando o pato por estar no mesmo ambiente com aqueles que acreditam que o esporte do skate é coisa de usuário de drogas, então eles podem usar no local que não vai ter problema algum. Acabam ali trazendo problemas, dor de cabeça e essa mancha para quem gosta do esporte. Infelizmente, a gente vê que em pontos turísticos como esse, os bairros em Três Lagoas estão acabando se tornando aí um verdadeiro, a verdadeira Cracolândia, céu aberto, aonde nem na Praça Senador Hamstead escapa, aonde tem aquela movimentação intensa de usuários de drogas e também dependentes de cachaça que passam o dia e a noite, causando problemas para os transeúntes que pretendem passar um dia agradável, um final de tarde ou à noite com os familiares para poder descansar, relaxar. Infelizmente, acabam tendo que optar ou em dividir o espaço com os usuários de entorpecentes que acabam caçando briga, caçando confusão, às vezes cometendo crimes de furto para poder continuar ali utilizando entorpecente e, ou, é claro, ficar ali observando a grande massa consumir esse entorpecente ali livremente, achando que está liberado, que pode usar entorpecente, que quem está errado é quem os condena, anda. Exatamente, Alfredo. E volta e meia a polícia militar está ali na circular da Lagoa Maior, fazendo rondas, mas a polícia sai e eles acendem o cigarro ali, não estão nem aí fumando maconha, inclusive a vereadora Sayuri dizendo que estava caminhando ontem pela avenida Filinto Miller e tinha um jovem fumando maconha livremente. A gente vê muito isso em Três Lagoas, você está caminhando ali na pista da Lagoa ou em outros pontos da cidade, aquele fedor de maconha, mau cheiro, e as pessoas não estão nem aí se importando com as outras pessoas que estão caminhando, as pessoas acham que está liberal, que pode usar nas ruas da cidade. É um absurdo isso, sem contar que ali na pista de skate tem crianças, né? É complicado, Alfredo, né? Está cada dia mais difícil aqui em Três Lagoas essa questão dos usuários de droga, hein? Infelizmente, como há essa brecha na lei, onde aquele que porta a droga para o consumo acaba respondendo em liberdade, acaba sendo liberado para poder responder em liberdade ao processo, eles acabam não se importando, às vezes até sabendo que a viatura está passando, eles estão utilizando o cigarro de maconha tranquilamente, sem problema algum, por saber que se der alguma coisa é pouco, apenas vão perder aquele cigarro que eles estavam fumando, vão ser levados para a delegacia, vão ser autuados e liberados, já que o crime de portar o entorpecente para o consumo é passível aí de penas alternativas. Mas a polícia vem intensificando, por quê? Se tem o usuário de drogas, tem o traficante que vende para eles. E o traficante geralmente tenta facilitar, ficando o mais próximo possível, fazendo disque entrega, aonde tem um acúmulo grande ali de pessoas que utilizam entorpecentes, sempre tem ou o traficante ou a boca de fumo para o perto, para o traficante ganhar dinheiro, porque é uma cabeça também de comerciante, ele pensa, aonde ele tiver que melhor for para ele ganhar dinheiro, ele vai estar. Então, possivelmente, a polícia já trabalha com essa hipótese, com esse tirocínio, de que combatendo esses usuários dá um prejuízo, sim, dificulta um pouco o trabalho dos traficantes e, é claro, precisa também da colaboração da sociedade, denunciando, mesmo que anonimamente, aonde existe bocas de fumo no bairro, ali na vizinhança, para combater, porque geralmente o usuário só continua utilizando o entorpecente porque existe o traficante que está lá com as portas abertas para vender o entorpecente. E, é claro, traficante não coloca o nome do viciado no SPC ou Serasa. Geralmente, há cobrança ou é espancamento ou morte. Ana.